Podcast Três Irmãos na área. Agora começou, Renatão. Aqui quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho. Na mesa operando aí, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, fala aí, meu irmão, beleza? Fala aí, meus irmãos, bacana? Nessa casa maravilhosa aqui, né, que a gente tá, a Loop Work, na Faria Lima. Cara, olha esse painel aqui, né, essa recepção. Então, a gente já conhecia, a gente já teve em uma outra parte aqui da Loop, um cenário gigantesco, maior telão da América Latina. No estúdio 360, né? Exato. Painel de LED, 44 metros quadrados de LED. A gente vem pra uma outra sala com uma estrutura maravilhosa também, vocês também vão perceber isso aqui. E a gente tá com o Pedrão tentando operar ali, hoje é o primeiro dia aqui nessa nova sala, mas já deu pra perceber que é coisa pra gente grande. E por isso a gente trouxe convidado aqui que sabe falar de coisas importantes na sua vida. Estou falando da sua economia, da sua vida financeira. É isso, hoje a gente tá com três oitão e o Otávio Facuri. Obrigado, viu, gente. Minha honra. Minha honra. Minha honra, magnata. Esse é magnata mesmo, né, não? Não fala magura, não vê não? Eu não sei qual que é mais magnata, que se é você ou se é ele. Com certeza, dezina de vezes mais do que eu, tá maluco. Se eu fosse, eu teria um calibre no nome também. Não é porque é obus, né? Obus nem tem calibre, é o negócio do canhão, né? O homem do calibre aqui é você. Rapaz, eu fui pesquisar com a galera. Os caras, não, a gente quer que você grave com faca. Eu, mas aqui é faca. Aí na hora que eu fui perguntar, eu perguntei umas dez pessoas que eram o senhor. Ninguém falou mal do senhor. Até os irmãos do Entralho, que metralham a galera. Boa referência. Silvio Grimaldos, bolsonarista, tudo. Professor Alexandre Costa. Todo mundo que eu perguntei. Cogos, todo mundo. Rapaz, o cara é homem. O cara botou pocano. O cara salvou a vida do professor Lava de Carvalho. O cara é o maior. É muito difícil, velho. O cara só tem gente com uma opinião positiva sua e diversos caras que são inimigos entre si, não é isso? Olha, isso que você falou é verdade. Eu realmente não... Uma das coisas que eu tenho quando eu faço as coisas, eu procuro fazer pelo princípio de fazer. Eu não sou bom de marketing. Porque o que a gente faz, a gente faz por princípio, por coração, por direcionamento interno, por convicção. Então, é gostoso ouvir de você isso, porque se eu fosse uma pessoa preocupada com o exterior das minhas ações, você provavelmente já teria me conhecido. Mas você ter conhecido um pouco de mim, através das pessoas com quem eu sempre tive relação, com quem eu participei de muita coisa, é um bom sinal. É um sinal de que... O rapaz ter salva a vida do professor Olavo de Carvalho, o rapaz é uma frase forte como uma porra, não é não? Salvou a vida de muita gente. É o Schindler brasileiro, não é isso? E não é nem salvar, porque quem salvou ele é a providência divina. Ele estava realmente num hospital ali nos Estados Unidos e nós conseguimos trazê-lo para cá, para ele poder ser tratado aqui. Um grupo de pessoas do qual eu participei conseguiu trazê-lo para cá. E depois ele ficou tão bem tratado, que ele resolveu ir embora e não contou para ninguém. Quando ele foi embora, nós ficamos sabendo, quando ele chegou lá, nós ficamos sabendo. Nós e a Polícia Federal, que ele tinha ido embora. Então, assim, só para a gente equilibrar aqui. Você falou do 3-8 aí, da potência do nome dele, que tem um calibre. Mas eu já conversei com muita gente da área de segurança e tudo mais, e eu já fiquei sabendo que a faca é um negócio muito mais perigo, você subir ou usar, mano. Concorda, 3-8? Não tem limite de uso, né? Mas a faca fica cega às vezes, né? Não corta nada. Dependendo da distância, a faca é mais rápida que a arma, né? Muito mais, que eu estou muito seguro, você entendeu? É a disputa aqui, vamos ver quem é mais forte. Fá com a 3-8. Nessa distância aqui, né? Mas o 3-8 também vem salvando a vida de muitas pessoas, né? O 3-8, a gente tem que conhecer isso aí, né? Toda semana aparece a gente me convidando para casamento, velho. Como assim? Padrinho? Não, a gente me manda uma passagem, mas eu nem te conheço. Tem três categorias de pessoas que me chamam para casamento. O cara que estava na putaria e aceita Jesus, e resolve casar com a namorada que deflorou. Não, tem que honrar e tal, não é isso não. E resolve sair da putaria. O cara que não tinha dinheiro para casar, aceitou o Bitcoin, começou a fazer renda, o esquema das opções e tal, a renda turbinada, e passa a casar porque começa a sentir segurança financeira que vai poder ser provedor de macho, de filho e tudo mais. E a terceira possibilidade, o cara que tinha medo de casar com a mulher e tomar golpe e agora sabe que nem a mulher, nem filho bastardo, nem mulher adulta, ela vai tomar um centavo dele porque ele não tem nada sobre o poder de juiz corrupto nem de ditadura feminista, não é isso? Você salva todo tipo de gente, mano. O cara tem um montão de dinheiro, ele pode casar com uma bugopista e não perder nenhum centavo? Pode, se ele tiver Bitcoin, não é isso? Nenhum juiz do mundo toma o Bitcoin dele em autocustódia, nem esposa adulta, nem filho bastardo, nem filho afetivo. Você viu o caso das pernambucanas, a mulher bilionária, será que a empregada era amante dela e o filho da empregada era filho afetivo, a família não recebeu nada. Roubaram 100% do spoiler da mulher, não é isso? Você viu esse caso? Eu não vi, mas eu acredito que... Imagina, que porra é essa? Imagina, a empregada agora, eles tomaram tudo da família do outro. Imagina, você vai botar seu patrimônio sob a jurisdição, sob o poder de uma gangue de vagabundos dessa, pelo amor de Deus, né? O que eu penso é que às vezes você colocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, talvez você tenha algumas limitações com isso também. Não, você não precisa botar todo o seu patrimônio no Bitcoin. Foi o que eu conversei lá com o Roxo. Teve um debate... Não, não teve uma conversa, né? Que debate tem regras, então a gente ficou batendo papo livremente. É, igual aqui a gente, vamos um bate-papo. É isso. Teve uma conversa que eu tive com o Roxo, que inclusive eu cito ele desde a primeira edição do livro, que eu falei, professor, não sei qual o percentual ideal de Bitcoin na carteira, mas se em todos os índices financeiros, se no índice de Johnson, se no índice de Treino, se em qualquer índice de risco retorno, ele bate em todos os ativos, não pode ser zero, não é isso? Ele tem que ser no mínimo 1% e no máximo 3 mil, 10 mil por cento, 1 mil por cento. Depende, se você conseguir... A gente estava conversando aqui, os ricos alavancam pra caralho, não é isso? Quanto mais rico, o cara mais alavanca. Eles alavancam porque tem muito patrimônio, então ele acaba ficando sem graça pra ele. E não tem o tamanho da fortuna. Nós estamos falando agora do mercado como um todo, que não tem nada a ver com o nosso tamanho. Esses caras são caras de fortuna, de bilhões. Nem tem um mercado hoje pro cara botar tudo. Porque você vê, o Bitcoin hoje, o market cap do mercado de Bitcoin hoje. São 21 milhões de Bitcoins? Não, vão ser, nunca haverão 21 milhões. Mas quanto tem hoje em circulação? 15, 16? 19 e pouco. 19 que é tradable, que é negociável. É porque 76% dos Bitcoins não estão à venda. Vamos pensar quanto que é negociável. Em corretoras... Eles não estão à venda, mas eles são negociáveis. Depende. Meus Bitcoins, por exemplo, são negociáveis por terra soberana e bomba atômica. Isso aí fora, isso aí eu não combino. Ninguém vai me dar isso porque não são negociáveis, não é isso ou não? É a mesma coisa com ações. Ações, às vezes, é só 20% das ações que ficam negociáveis. É free for, né? Porém, o preço da empresa inteira é baseado nisso. Então, se a gente pegar o total de Bitcoins disponível pra negociação, não são negociáveis, mas são disponíveis pra negociação. Quer dizer, se um sujeito decidir negociar, ele pode. São 19 milhões, por exemplo? Tem uns Bitcoins perdidos aí, não tem? Tem estimativas que ninguém tem certeza entre 3 e 6 milhões, não é isso? Vamos supor que tem uns 18 milhões de Bitcoins disponíveis pra negociação. Não, é no mínimo 3. É no mínimo 3. Seria uns 15 milhões. 15, tá bom. Então, eu quero pegar do valor assim. 15 milhões. Ah, o preço de 60 mil? 60 mil dólares. 60 mil dólares pro Bitcoin? Dá um trilhão, mais ou menos, de marketing. É, por aí. Então, assim, só que o tamanho das fortunas mundiais... É maior. Nós vamos chegar a isso porque... Mas é exatamente por isso que é a oportunidade ainda... Exatamente, mas não dá pra... Não existe uma alocação hoje. Você conseguiu pôr tudo aqui... Ninguém, nenhum cara vai alocar... As regras de alocação de pessoas com muito dinheiro é baseada em tamanho de mercado. Você não convence um cara que tem um fundo de um trilhão a botar metade do fundo dele num ativo que o market cap inteiro do ativo dele é metade. Então, o cara, por mais que ele seja otimista, ele vai alocar uma parte no Bitcoin... 10%. Porque senão ele não tem porta de saída, porta de entrada. Só as medidas de risco. Estou olhando dos gestores profissionais. As medidas de risco do cara avaliam o seguinte. Eu vou entrar numa posição... Uma parte dessa posição é o buy and hold, uma parte é pra liquidez. Então, ele é obrigado a dosar o tamanho de acordo com o tamanho do mercado. Ele quer um risco parecido com o Bitcoin, ele pode buscar o mercado... Que nem a gente estava falando no início aqui. Ele pode botar... Desde 2020 pra cá, o Bitcoin aumentou a correlação dele com as bolsas, com o Nasdaq e com o S&P. Por quê? Porque desde 2020 nós tivemos a maior emissão monetária da história da Terra. Que foi aquela emissão feita pra contrapor... Nos Estados Unidos ali, né? Pra contrapor... Não é só os Estados Unidos, no mundo inteiro. Pra contrapor a pandemia. Sim. Todos os países emitiram moeda. É isso, Faca. Mas desde 2018 a gente já vende juros negativos. Sim. Mas o grosso da maior emissão monetária da história foi durante a pandemia, que todos os países fizeram déficit. Você pode olhar os gráficos. Não teve um período da história que teve mais emissão monetária do que o período da pandemia. E aí, dali em diante, ficou uma quantidade de liquidez tão grande no mundo que muito foi pra ativas de risco. Até o Bitcoin, que tinha menos correlação, a correlação histórica do Bitcoin com a bolsa, ela não era 0,90. Ela passou a ser 0,87, 0,90, dali em diante. E não mudou mais. Entre 0,80... Tem vários fatores. Por causa do excesso de liquidez. Aí, muita gente começou a entrar, colocar Bitcoin na carteira. Passou a ser um ativo de quem tem fundo de risco hoje, acabou pondo. Mesmo que as razões pra tê-lo sejam razões de segurança, ou as razões que você advoga, que são boas, que são válidas, o fato é que o preço passou a oscilar muito. Passou a oscilar... Eu até trouxe aqui, passou a oscilar com a correlação de 0,9 com a bolsa. Mas parece que tem surgido um interesse maior hoje dos fundos. Mas lógico que tem. Você já geriu o fundo da BlackRock, né? O interesse está evidente no preço. A BlackRock está colocando... Está evidente no preço. Está evidente no preço. Às vezes, o Bitcoin começa a subir até antes da bolsa. Aqui, nesse caso que eu peguei aqui, nos últimos 3, 4 dias da bolsa caindo, o Bitcoin já parou de cair e começou a subir. A propensão ao risco aumenta, o cara começa a comprar o Bitcoin, porque lógico que tem muito menos liquidez que um S&P ou que um Nasdaq. Então o cara entra primeiro, aproveita aquele fundo do raspa do tacho e vai aí depois... Ele vai comprando a bolsa também, mas a bolsa ainda tem uma ordem de venda pra passar. Quando termina as ordens de venda, o bicho sobe. Que nem tomou Viagra. Entendeu? E o Bitcoin foi primeiro. Cara, mas esse gráfico aí sendo uma parte de Bitcoin, ele realmente oscila, mas tem uma constante de crescimento. Tem constante de crescimento assim. De onde ele surgiu, onde ele acaba que é um crescimento indiscutível. Ele não para de crescer. Tudo tem constante de crescimento. Até bosta. Em fiat. Em fiat. A bolsa. Em real só faz aumentar, né? Isso aqui é os valores investidos, né? É, não. Isso aí custa o esterco 10 anos atrás. De um lado é Bitcoin, de outro lado é S&P. Mas é só um pedaço. Então, virou um mercado que cada vez mais participação, eu sinceramente preferia que tivesse menos participação. Porque quanto mais ele... Pra quem gere carteira, pra quem mede risco, quanto mais ele participa da oscilação do resto do mercado, menos proteção ao risco ele é. No sentido de preço. Tá? Quer dizer, no sentido de quem olha pro valor da carteira como um todo. tá? Porque... Óbvio, quem precisa... Quem tá... Vamos voltar pro início. O que é o conceito de moeda? Nós vamos falar o conceito de moeda, porque a criptomoeda é uma moeda? Eu acredito que é. É um... O que define o que é uma moeda? Vamos pegar um exemplo que nós temos hoje, que é o dólar. Quais são as três características de uma moeda? Pra ser considerada moeda. Primeiro, ela tem que representar alguma reserva de valor. O dólar vem perdendo seu valor ao longo dos séculos? Vem. Entendeu? Mas existe... Ela representa algum valor. Quer dizer, existe uma relação de troca entre o dólar e alguma coisa. Tá decrescendo? Tá. A segunda coisa, ela é um meio... Ela é um meio contábil. Também. Todo tem... Tudo tem preço cotado naquilo. Então, quanto mais você vê, por exemplo, produtos cotados em Bitcoin, você pode dizer, o Bitcoin tá se tornando uma moeda. Porque você entra num site pra comprar alguma coisa, dêem lá o preço em Bitcoin. Hoje, qual é a unidade contábil pra tudo no mundo hoje? É o dólar. É o dólar. Porque tudo tem preço. Toda etiqueta de preço lá tem dólar. Tem outras moedas? Tem. À medida que o Bitcoin vai passando tempo, eu vi já muitos comércios falando em Bitcoin. Sim. Qual é o esforço, por exemplo, dos chineses? Que eles tenham a moeda de reserva deles. Ou seja, que todos os produtos do mundo fosse cotado na moeda deles. Quanto mais você tem isso, mais aquilo se assemelha a uma moeda global, por exemplo. Hoje, a moeda global, por conta da conversão, quer dizer, tudo tem preço em dólar. Isso não foi por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar. Não, isso não é por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar é uma troca de moeda, quando você tem uma troca de um porco. Mas você pega o valor aqui no Brasil, você não vê, sei lá, o que seria 50 mil dólares. o Bitcoin é mais uma reserva, ainda é considerado mais uma reserva de valor do que com uma moeda em si, porque você não tem tudo cotado em Bitcoin. Certo. Então, você tem ali... o 381 defende como uma reserva de valor mesmo, né? Bom, quando começou, foi pelos dois motivos. Quando criaram o Bitcoin, eu preciso de uma reserva de valor que não esteja sujeito a controle monetário e a missão monetária pelos governos. Sim. E o Bitcoin nasceu com essa ideia e continua. Existe um volume limitado de Bitcoin, tanto que não está sujeito a controle de ninguém. Certo? Então, esse vai... Agora, para se tornar... O que fez o dólar se tornar uma moeda? O fato de que tudo passou a ser denominado, o preço passou a ser denominado em dólar. É uma unidade contábil, o dólar. É uma unidade de contabilidade, de etiquetação de preço. Primeiro o Bretton Woods e depois o acordo... Vamos falar tudo isso aí.